E aí 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 Fala meus amigos Fala galera Estamos de volta Legend of Zelda Breath of the Wild Essa coisa linda De Deus Pegando os negócios Vocês veem que eu estou Numa parte diferente Do mapa Vocês podem ver também Que eu Expandi o nosso mapa Nossa Por que não está funcionando Ah Porque está no No zoom máximo já Eu expandi um pouco O que a gente encontrou Do nosso mapa Eu abri Acho que duas novas Novas torres Uma aqui Nessa parte E uma aqui Peguei um novo cavalo Para a gente Que está aqui do lado E a gente está aqui Nessa floresta De Não sei se seria Cadê a gente Estou perdido galera Ai meu Deus Estou aqui Em Ferron Né Estamos lá Lakeside Stable Mas nós estávamos Batando os monstros Por aqui Depois que a gente Desbloqueou Desbloqueou O nosso A nossa torre Vamos estudar O nosso Segundo Deixa eu achar um negócio Interessante Aqui eu posso Um pouco Vamos tentar Mas a gente estava fazendo isso, eu fui decidir aproveitar o meu começo de noite, quando eu não tinha tempo para fazer um stream, mas tinha tempo para jogar um pouquinho para fazer isso, até porque ficar descobrindo as torres não é nada demais. Você abre o mapa, então não é uma vitória grandiosa, a gente já pegou esse templo que ele está reconhecendo, eu não sei, vou subindo aqui, ele está para cá, ou pelo menos vai dar uma visão mais ampla para a gente, então eu cheguei aqui nessa área super verdejante, com umas construções legais, umas minas interessantes, e tem até o dragão que sai daqui, é fantástico, é muito massa, se eu achar fácil eu vou mostrar para vocês, espero que eu ache, mas eu sempre me foda ali, porque leva um puta dano o tempo todo, olha que legal galera, olha que região lêndia, é muito massa, é uma boa, é lindo, ai ai ai, vou te olhando galerinha, vamos lá, vamos lá, vamos lá, a gente tem umas coisas por aqui, é, cadê? Cadê o templo que ele está reconhecendo aqui, o capitão? Está para cá, até lá em cima, vou ter que subir até lá em cima para ter uma visão mais privilegiada, nossa senhora, que subida hein, puta escalada, vamos lá, espero que vocês estejam gostando da live, eu estou curtindo de fazer, hum caralho, o que que foi esse português, mano, eu estou curtindo fazer as lives, estou me divertindo, entendeu? E é um pouco mais encorajador, digamos assim, para produzir conteúdo assim, porque ai eu posso jogar, postar, sem ficar filtrando tanto isso, fazendo mil edições, renderizando, o que come muito do meu tempo para eu ter só um computador, isso não é legal, o legal é que a gente consiga otimizar o meu tempo para que eu possa trabalhar também, mesmo que eu ainda estou usando a máscara de Majora, por que que eu não vou usar, né, eu tenho ela, mas eu chego aqui, eu mato, eu cobre, e ai ó, meu enfurrado você também, estasompadas espíritas como a gente só está ó que é tak ?! vocês ai me sabem se a arma é boa, agente vai dar uma confirminha ai ó, banzo se esta Esse escudo é melhor que eu não asso. Porra, esse escudo é milhões de vezes melhor do que o que a gente está usando. Mas o que a gente está usando ainda é de madeira. E esse aqui é ainda pior. O que é isso? Dragonbane Boku, não sei das quantas. Não deu o que a gente tem aqui. Estou escutando o barulho de algum monstro. Ou é só impressão? Só impressão, né? Só impressão. Vamos executar direitinho. A gente quebrou a arma. Isso aqui é 6. A gente não quer. Drop. Tem alguma arma que presta no meio desses caras, meu Deus do céu? Ou não? Não soubeu nada aqui, meu Deus do céu. Eu não quero essas armas. Eu dispenso elas. Não soubeu nada aqui, meu Deus do céu. Porra, mega vagabundo isso aí. Será que vai estar aqui em cima? Deve ser, né? Eu preciso guardar essas armas de madeira para quando chover. Aqui tem muito relâmpio. Está relâmpio. Cadê? Nenê? É. O que acontece é ele ali. Vamos pra caralho, cara. A música é muito, muito boa. Pô, tem um bocoblin ali em cima. Isso que eu estava escutando e não vi. Caramba. Caramba. Bem-vindos aos que chegaram. Eu aceito. Eu aceito o Backseat Gaming. Então, se eu quiser tirar e falar, ó. Faz não sei o que. Eu aceito. Possivelmente até fácil. O Macai fez um bate e volta na carinha. Na carinha do bunicão. Ah, ele não mergulha. Faca. Se ele fosse dar um mergulho massa. Pô, como é que está escutando o Bass? Bass? Deve ser Bass. Mas eu não sei se é isso mesmo. Qual que é? Por menos. Opa, você subiu ou você é um menta? Fiquei na dúvida, hein? Ai, ai, morre, amigão, morre! Coitado, cara, coitado. Ô, brother, cuida que você vai tentar me atacar. Será? Deixa eu tentar aqui, porque eu fiquei curioso de ver se funciona. Funciona, amigo! Ah, ele pula, que sacanagem. Eu preferia que fosse, tipo, ele cair e levar um dano ao animal e tal. Esse dano é legal. Estou detectando bem fraco o trecho. É massa que a gente faz os ataques secretos, cara. Ah, é, pegamos um Spiked Boko Club aqui. A gente pode até usar aqui, por enquanto. Só por usar mesmo. Ah, ali tem uns chuchu de relâmpago. Opa! Olha, uma parede para a gente quebrar. Ah, não, não é, galera. Isso é raiz. Pô, mas essa pedra é super diferente. Será que não dá para interagir com ela? Vou tentar, né? Precisa jogar nela, né, Júlio? Porra! Não, não dá para explodir. Então, vamos subir. Ah, o que temos? Para onde? Em teoria, ele está por aqui. Eu deveria ver ele daqui. Cadê esse negócio, galera? É sério mesmo. É sério mesmo. Hum... Vai para cá, cara. Não tem rufa. A gente só está longe, velho. Não. A gente passou por ele, então. Nossa Senhora! Cadê esse... Será que é lá por baixo? Que estranho, hein? Porra, velho. Que estranho, hein? Porra, velho. Ué! Está o quê? Embaixo dessa montanha, talvez? A gente já procura isso. Que estranho, ó. Não sei. Não sei. Fiquei curioso. O que tem nessa região? Faron. Faron. Né? Aqui é Faron. É. Faron. Aqui é o Faron Sea. Faron Dresslands. A gente está entre Faron e Lorelin Village. A Vila de Lorelin. É... Porra, onde que está isso aqui? Será que ele está detectando esse aqui? Não. Isso aqui está muito longe. É. Ele fala que eu estou perto... Mas cadê? Mas cadê, mano? Bicho, eu preciso descobrir isso. Tem alguma resposta daqui. Oh! Que comida! Oh... Gourmet Meat. Eu tô perto. Cara, cadê isso? Mano, a busca pelo portal perdido do Alasca. Aqui não são pedras pra explodir? Vamos tentar daqui. Não parece. Nossa, não dá pra enxergar nada daqui, né? O cachorro tá ali. Eu dei alto escargo pra esse cachorro, mas eu não tô pegando ele. Ainda mais. Cara, tá falando que tá por aqui. Cadê esse negócio? Opa, 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 opa. Vamos mudar a nossa arma aqui. Eu nem me dei conta. Não é a arma? Ah, é o arco, galera. Pô. Ó a marcação. Ficar com esse porcariazinho aqui. Pronto. Agora ele não vai explodir. Mil pedacinhos. Vamos poder seguir. E aí, Link? Conta pra mim. O foda é que agora tá chovendo, né? Pra caramba. Se vê aqui embaixo, do lado do mapa, cheio de relâmpago. Só chuva com relâmpago. Então a gente é permitido usar as piores armas que a gente tem. E se foder aqui pra achar o que que tá acontecendo. Se a gente cair, a gente não pode escalar pra cima. O que é um problema agora, nesse exato momento. Ah, filha de uma puta. Vamos lá. Vamos lá que a gente consegue isso aqui, acho. Aê, garoto. Opa, parou. Sumiu a chuva do nada. Maravilha. Maravilha. Tava previsto. É que nem previsão do tempo no mundo real, né? Tipo, vai chover, não vai. É mentira. Cara, cadê esse negócio, mano? Tipo, a dois segundos é pra cá. Mas aí não é. Você começa a passar, então... Cara, o que que tá acontecendo aqui? Aonde que é esse negócio? Galera, que irritante isso. Tá, não é pra cá. Não, mas eu já viro como essa... Opa, 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 opa. Aê, garoto. Rugged Rhino Beetle... Nossa, nunca foi tão forte, olha aí, ó. Só que aí vai vir enfraquecendo. Quer dizer que a gente meio que passou por ele. Tá passando, sabe? Cá, que estranho. Onde que é isso? E aí, estranho, que andando pra cá, ele não apita. Mas aí, andando pra cá, ele apita. Bizarro, cara. Você deve estar por aqui, em algum lugar. Não tem por onde sentar, mano. Ali! Ali tem uma pedra que... Puta, mano. Ali, finalmente, cara. Porra. Aê, garotão. Puta, que pariu. Sabia que eu tinha que achar. Shai Toa Shrai. Queria ter dado aquele skipzinho maroto, né? Manem, né? Manem, né? Manem. Vamos lá, Zeldinha. Hold the tilt. Tá, por enquanto, easy peasy, né? A gente até desliga ainda. Pra não ficar comendo. A gente não perdeu nenhum negócio, não. Ok. Aí a gente vai pra um lado e vai pro outro. Tá. Nem precisava, né? Porque o baú é de metal. Pra puxar ele lá de baixo. Traveler Sword com mais três já tá... Porra. Talvez seja bom, né? Possivelmente seja muito melhor que... Outras armas que eu tenha. O foda que ela é de metal, né, cara? Vamos jogar aqui fora. Vamos rezar. Pra chover menos. Vem, Super Traveler Sword da Galáxia. Ok. Vemo pra esse lado. O que mais? Pra cá o negócio. Como é que a gente vai pra lá? O que que tá rolando aqui? O que que eu faço aqui, hein? Ah, são dois. Porra, como é que eu faço isso exatamente? Vamos segurar ele aqui. Oh, meu Deus do céu. Pô, o cara não pula mais, mano. Aí. Pelo menos. Ah, não dá. Porra, mano. Como é que eu vou fazer isso? Agora é o momento que você se sente um estúpido, hein? Caralho. E agora? E agora, negão? Eu não sei nem chegar ali em cima, hein? Ah, caralho. O cara não consegue nem subir, mano. Fala sério. Como é que eu faço isso? A gente precisa de algum tipo de peso pra segurar isso aí. Mas ele desce inteiro, cara. Ah, como, galera? Tive uma ideia. Vamos tentar isso aqui. Faz assim. É. Eu consigo. Eu consigo. Então a gente para o tempo. E espera. Vamos ver se acontece. Não, não acontece. Ai, ai. Não acontece. O que eu faço aqui, mano? Puta, eu tenho a resposta. A minha mão faz tempo. Faz algum tempo que eu tenho a resposta. Chega em mim, ô... Ô... Bauzinho. Eu preciso de você, eu acho. Eu preciso de você. Olha só que você vê que um cara começa a pegar o jeito depois de muito e muito tempo, né? Várias tentativas. Será que... Não, garotão! Ai, cara, como é que eu tenho que fazer o mesmo tempo? Eu acho que eu vou pegar aquela porra daquele... Baú. Eu levei dano, bicho. No ar, eu vou ter que trocar o negócio para o de coisa. Nossa, vai ser foda para eu fazer isso. Ah, filha, eu não vou acertar nunca isso, bicho. É valer quanto que eu não me bater igual um condenado nessa história aqui. Ele sempre me desfriza, é um saco. Se eu só voar, será que eu chego lá onde eu tenho que chegar? Jota pra caralho. Vamo lá... Porra, rapaz, tá foda. N-me. Que saco. Ah, eu chego aqui, pelo menos. Ah, e daqui eu vou ter que ir pra lá. Ok. E ele? Aham. Ok. Espera que eu esteja no lugar certo. Ah, eu não tava no lugar certo. Eu não pulei direito. Eu não pulei direito por quê? Porque eu bati num pilar, talvez? Não entendi, hein, galera? Vamos pegar aqui de lado, vamos ver se a gente consegue fazer isso aqui. Eu não sei, eu tenho a sensação que aqui no Breath of the Wild, mas quanto mais estranho, mais vale a recompensa. Vamos lá. Ai, 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 ai... Ai, meu Deus... Ó, isso aqui é o de menos. Isso é o de menos, e isso é o sinal pra gente desencanar daquele baú e me seguir adiante. Porra, agora não funcionou, por que exatamente, cara? Ai, agora eu não vou conseguir subir nunca. Eu não vou conseguir subir nunca. Que valeu quanto? Ai, meu Deus do céu. Eu juro, eu tenho a leve impressão de que eu vou me arrepender dessa história. Leva a impressão de que eu vou me arrepender dessa história. Aí, pronto! Foda-se esse baú! Chega, mano! E a gente segue adiante. Paraná Hero! Here's the spirit orb, motherfucker! Muito obrigado! May the goddess smile upon you! Muito obrigado! O que a gente tem pra fazer? O que é que eu vou lá? O que é que eu vou lá? Vamos ver se eu recebi aqui algum e-mail importante. O trabalho é tudo nessa vida. Nada. Só newsletter, galera. Newsletter é a coisa mais useless. Na verdade, não é useless, né? Mas... Só newsletter, galera. Que vida, hein? Vamos lá! Agora que a gente descobriu. Puta, tava tão fácil, hein? Olha! E a gente... E a gente... Igual... Pista! Não, não. O outro... Ah, mano! Às vezes eu fico muito nervoso com... Eu mesmo. Até aqui. Pensem só. É sempre melhor usar machado pra quebrar essas coisas de madeira. Sempre. Vai cortar um negócio? Use um machado. E aí... Pronto! Pronto! Pronto, garotão! Olha, tem um arco aqui. Sabe que ele tem alguma coisa especial? Esse arco? Não sei. Ah... Você! Não quero dormir. Cadê meu cavalo, galera? Vamos pegar esse arco. Vamos pegar nosso cavalo. Ele tá ali no... Perto do Highland Stable. Então, vamos pra lá. É porque a gente tem que abrir mais o mapa. Quanto mais eu abrir o mapa, mais próximo de uma besta... Da próxima besta divina eu vou chegar. Eu tava pensando em tentar ir no passarinho antes. Mas eu não sei nem se eu consigo ir no passarinho. Passarinho, né? O bicho é uma criatura gigante que voa no céu de raio. E o bicho é um passarinho. Um robô gigante. Várias pessoas chatas. O cavalo tá, tipo, ali, ó. Que cavalo! Oh, meu Deus! Não é assim que esse cavalo tá assistindo. Vamos lá, galera. Pra esses lugares... Os pontos que eu coloquei no mapa... São os pontos que a gente tem... Coisas que a gente não... Não abriu ainda, né? Torres que a gente não descobriu ainda. Essa aqui é um absurdo porque eu estive ali do lado. Agora a gente tá bem aqui perto. Então vamos tentar ir aqui nesse pin azul. Um belezinha. Tem uma estrada ali pra eu ser. Ah, fica pra mim. Sempre fazendo um carinho no teu cavalo. Como se sente mal. De matar... Passarinha Pode ter música de batalha Pode ter música de batalha Como tem um caminhozinho aqui, ele segue tranquilo, sozinho Não preciso me preocupar em direcionar ele Que bom Facilita um pouco o trabalho nesse momento Vamos lá, cavalinho Qual que é o nome desse cavalo? Nem lembro De boa Esse cavalo é o de boa Foi o cavalo mais fácil de domar no Breath of the Wild Nunca foi tão fácil tomar um cavalinho de três Que são esses caras? Quer valer quanto que eles vão ser íguas? So big Olha isso, cara Os caras vão fazer um sexo selvagem sem compromisso mais tarde Nós estamos fazendo um estudos ecológico sobre os animais wildes na área Esse cavalo gigante, se eu não me engano É... Ah não, ele está andando Hummm Bom, vamos ver se a gente acha esse cavalo gigante Northwest daqui, galera Quem sabe A gente não encontra Então não é iga É... É, eu não estou muito confiante do meu... Minha habilidade de lutar com cavalos O que esse cara aqui é? Hummm Hummm Ah, ele quer conversar com a gente enquanto a gente tá cavalgando. Eu não quero fazer nenhum nem outro. Eu queria ele matar esse moço que eu vi de longe já. Vou começar com um tiro na cabeça dele. Uhul! Vamos morrer, vamos morrer, vamos morrer. Isso como é morrer aqui. Porra, gente, você é muito ruim. A gente tem uma espada aqui. Ó, eu vou bloquear. Aí eu vou atacar. Aê, meu irmão. Não, meu irmão. O que eu quero? O ataque do arma é boa, cara. Tá gastando machado top. Você não devia estar gastando. Né? Spike, Boco, Spear. Bicho de arma. Mas é o que a gente tem pra hoje. Mas isso aqui é melhor. Vamos passar tranquilão. Não é de boa, galera. Vamos ver se a gente encontra o tal do bicho. Todo mundo começa a andar pra conversar com a gente, ó. Fazendo amizade com os caras. É legal que eles ficam seguindo a gente, a gente pode levar eles pra longe e aí atacar, é sempre legal. Vamos usar essa espada aqui, mas vamos trazer eles pra cá com a gente. Vem, amigo. Ali ele ainda tá vendo a gente, vem, vem, o cara tá trazendo, que nem vaquinha, vem, vem, vem migão, vem porcão, porquinho e porcão, vocês vão ser meus amigões. Ah, meu querido, morreu os seus amigos, nem sabem, vixi maria, morreu os seus amigos, nem sabem, rapaz. Aí a gente fica atrás dessa árvore. Ah, não vai rolar, tem outra. Foda-se. Pô, mas eles devem ter um tesouro legal, talvez. Ah, ó, o legal da Majora's Mask é isso. A gente entra, a gente pega, foda-se. Uai, cinco bom barrels, mano, muito bom, muito bom. Tem vários caras, né, é mó chato. Vamos ver se a gente já traz esse grandão aqui. Vem cá, amigo. Vem. Meu nome é Link, e eu sou seu amigo. Vem. Vamos, vamos conversar. Vamos bater um papo aqui. O que você acha? Tem nada pra ter nossa dó? Nada. Maravilha. Maravilha. Morreu, queridão. A gente pode seguir o nosso ataque. Marotíssimo. Ah, o boy. É o bode. Agora vamos atacar aquele brother. Pra isso, a gente vai equipar... Ah, eu descobri. É só fazer isso aqui que a gente pode mudar. Equipar o nosso melhor arco. Tem uma flechinha, uma testa do Migo, já é o suficiente pra gente... Derrubar ele. Tem mais, cara, por aqui, né? Tem um lá... Vamos lá... Vamos aos poucos, aos poucos. Aí a gente sobe aqui, ó... E daqui... A gente ataca aquele... Opa, meu. Pouquinho em pouquinho a gente vai juntando uma grana massa, velho. Não tem ninguém. Eu sou amigo de vocês, né, velho. Hum... Um headshot daqui, hein, galera. A gente boa falar. Como eles não estão percebendo que a gente tá ali, rapaz... Mas eu ia atacar tranquilamente. É muito bom isso aqui. Sério mesmo. Tinha um quarto? Não tinha? Eu tive a impressão de ter quatro. Talvez não. Ah, talvez sejam só três. Me divirta, mano. Sério mesmo. Me divirta demais com as coisas. Vamos continuar. Cadê os cavalos mesmo? Cavalo? Cavalo? Vamos usar esse arco agora. Voltar para essa escada agora. E esperar o nosso cavalo. Cadê o de boa? Olha o de boa. De boa. Chega aí de boa. Espera lá. Que a gente precisa seguir agora. Então, vamos lá de boa. Se a gente matar todos os monstros da região. A gente pode seguir o nosso caminho. Que boa. Será que eu não vou conseguir chegar lá? Tem de boa, galera? Tô achando que não. Olha, tem um coral. Pá, colocar. Isso é uma das coisas mais difíceis para mim. Colocar uma... Uma... Uma maçã aqui. Cara, como é difícil. Não. Não. Hold. Hold. É isso que eu quero dizer. Ficou? Não. Viu? É horrível. Sai, mano. Vem aqui, ó. Isso. Coitado do cavalinho, mano. Coitadinho. Ai, caralho. Meu Deus fica perto. Coitado. Coitado, mano. Ele tá ficando maluco? Mas daqui a pouco eu vou jogar assim. Ah, você... Não, cavalo! Sai daí, bicho. Não é pra você comer essas maçãs. Você tá de sacanagem comigo, bicho. Daqui a pouco eu te dou umas maçãzinhas, cavalinho. Agora não. Não. Não reflete comer esses cavalos, seu filho da puta. Essas maçãs, seu filho da puta. Agora eu vou deixar você comer as maçãs, cavalinho. Agora eu vou te dar um monte de maçã. Bem-vindos aos que estão assistindo aí. Aos que chegaram, muito bem-vindos. Se tiverem alguma dica, estou aceitando. Vem, cavalo. Agora você pode comer as maçãs. Grande zoeira. Bem-vindo, meu bro. Estava aqui tentando jogar. E o cavalo, filho da puta, comendo as minhas maçãs. Joga as maçãs aqui. Agora eu te chamo o cavalinho. Vem, cavalinho. Três são gringos? Sério? Pô, cara. Ou não, né? Vai saber. Come. Tem mais maçã, cavalinho. É tudo pra você. Come. Pô, acho tão bonitinho isso, cara. Welcome to the ones that are not from Brazil. I speak just the same. Ai, o cavalinho está ficando todo maroto. Todo amiguinho meu. Tá aí ainda, velho. Meio que sumiu na contagem. Eu não vou conseguir... Olha ali o dragãozão. Eu não vou conseguir eu comer uma carne. E vou dar um cacete pra mim. Hey-ho, let's go, meu irmão. E o cara nem me viu, né? E o cara nem me viu, né? Até agora. E o cara nem me viu, né? Até agora. Vamos lá, velho. Você morre também. Muito bom. Me dá essa lança aí que é uma bosta. Pelo menos é... É uma arma. Te garanto que é gringo, mano. Não, não tem problema. Pô, se eles falassem comigo, eu falava com eles. Eu vou escrever depois. Como deixar, né? Escrever na live que se falarem em inglês, eu respondo tranquilamente. Então, os caras aqui em cima. Opa, aqui. Porra, porque eu estou atacando o Kizmos, cara. Eu estou atacando o Kizmos, cara. Eu estou atacando o Kizmos. Ai, caí, galera. Aê! O que eu quero aqui agora? Vamos equipar a arma. Correr porque ele vai jogar a dele. Pronto. O garoto morreu. Eu imagino. O cara me avisou porque eu... Eu falo inglês. Eu falo, cara. Eu dou aula em inglês. E eu trabalho, às vezes, como tradutor. Ah, porra. Tem várias paradas ali, mano. Uhul! Esse Reinforced Shield aí. Deve ser melhor que um dos nossos, né? Com certeza melhor que esse quase quebrado. Vamos lá. Vamos lá. Mais um. Vamos lá. Para conta. Está ficando bem mais fácil matar os bichos agora. É massa. Quando você começa a ter vida, o negócio fica bem legal. Ah, ninguém responde, cara. Já tentei. Nossa, um Shield de 3. Mas que tem a Durability mais alta. Como assim? Não acredito. Não vamos quebrar a nossa arma de madeira. Porque ela é importante nos momentos de suba. Eu adoro essa arma. Eu ia jogar zero. Ah, brother. Um dia, uma hora você vai conseguir. É só um número um, né? Daqui a pouco rolam as atualizações a mais. Vai ficando cada vez mais... Mais... Redondinho assim, né? Mais responsivo. Eu adoro o efeito de explosão desse jeito. Sério mesmo. Adoro. O cavalo! Cadê você? Cadê você? Cadê você? Cadê você? Cadê ele? Oh, cavalo. Ele está aí. Oh, meu amor. Oh, meu amor. E aí, Zoela. Como é que vão as lives, cara? Esse dia eu recebi um aviso que você estava fazendo uma live de... Battlegrounds. Player known Battlegrounds. Nossa senhora! Matei o meu cavalo! Se fosse no... Red Dead Redemption eu não estava morto. Cara, então não tem o cavalo mesmo aqui? Ai, sério? Que o Matei vai ter... Red Moon agora? Tesão! Porra, 144 FPS é massa. Mas você joga o PUBG PUBG ou PUBG Lite lá que eles lançaram? Mas e os outros Zeldas, cara? Também não precisa usar pelo Semun os outros Zeldas, cara. Joga um... Sei lá. Um Zeldinho diferente, tá ligado? Um Wind Waker. Sei que não é a mesma coisa. Top G Lite. Cara, eu vou te falar que eu nunca joguei Top G. Ah, já zerou os outros Zeldas. Ah, mas aí você vai... Faz pelo menos uma... Uma Live dele, né, cara? Porque é sempre bom você tá fazendo uma Live... Do que você gosta, né, cara? O rendimento disso, do que você mais gosta. O rendimento disso vai ser bem melhor sempre, cara. Tchau, bro. Tchau. São umas armas melhores, mano. Eu não acho. Morrendo. Pronto. Chega. Esqueleto é um bicho penteiro de uma porra. Cara, como é que eu vou chegar onde eu quero chegar com meu cavalinho? Eu não vou chegar com ele. Tem que levar ele pra casa agora. Puta, mais um cavalo que eu vou deixar perdido. Me enche o saco isso, cara. Porque aí a gente precisa levar o cavalo até um estábulo pra continuar fazendo o que você tava fazendo. Um... Onde que tem um estábulo aqui perto? Vou colocar pra lá. O que eu vou chegar agora? Seguir. Ah, certeza. Beleza. Nem acha. O que é que você tá jogando o Breath of the Wild? Nossa, cara. Eu ia gostar de jogar 60 até esse trabalho, hein? Ia ser uma coisa lindinha. Eu acho que tem um grupo aqui, né? Pra chegar no nosso... No nosso... Estábulo? Eu não lembro. Eu preciso de um cavalo com mais estamina. Existe um glitch pra você resetar a estamina no cavalo. Mas eu não lembro o que faz e nem sei o que fazer direito. Ah, cara. Se eu for tornar por aqui, talvez eu chegue lá. Tô achando que vai ser o melhor jeito, hein? Tô achando que vai ser o melhor jeito, hein? Tô bom, guardado. Treinar no estábulo? Pô, vamos ver como é que é isso quando eu chegar. Tô muito devagar, tá ligado? Mas eu também fico querendo correr de novo. Não adianta. Não faz experiência, né? Você ficar empapando. Será que eu consigo chegar por aqui, mano? Será que eu consigo chegar por aqui, mano? Vamos tentar. Pra lá tem um território novo pro outro lado. Ah, caralho. Tem um Lionel aqui. Super de boa de Lionel. Será que a gente passa? Tô curioso. Eu quero tentar. Se a gente passar meio longinho dele. Ele viu. Ele desencanou. Ufa. Eu não consigo matar um, cara. Nem fudendo. Tentei já. Não rolou. Tem várias coisas pra escudir aqui, hein? Olha que massa. Espero que o barulho não chame a atenção do Lionel. Aqui, mano, é câmera que nada, rapaz. Eu escutei um barulho atrás da gente e não sei o que que é. Ah, eu não tô nem aí, brother. Pô, tô cheio de capacidade, bicho. Olha os meus PV aí. Não? Ah, moleque, tudo Head Shot. Caralho, alto as caras de boa, cara. Lobo tá muito bom. Matar lobo é o que há. Cara, eu vou te falar. Claro que eu tô explorando as lendas mesmo, mas eu gosto. Então é o seguinte, rola nesse jogo, né, cara? Dá pra gente passar despercebido pelos liners e fazer as coisas. É foda isso, eu curto pra caralho isso. Tô cheio de coroxídeo, preciso gastar essas coisas. Não achei mais o cara, o chacalado. Olha, um espada nova. Gerudo Cimitar. Vamos ver o que eu posso jogar fora. Vamos ver, jogar fora no lixo. Aonde que fica isso, cara? Eu acho que eu vou jogar isso aqui, porque eu não curto essa água. Apesar dela ser até mais forte, né? É, ela é bem mais forte. E segue sendo um... Uma reposição... Puta, perto de Cacarico, eu preciso achar um... Onde é que é o meu cavalo? Ah, tá ali. Eu preciso achar antes, então... Como é que é o nome? Tá fugindo. Um lugar pra salvar, né, porque senão eu tô ferrado, cara. Opa, mais lobinho, mais lobinho. Ah, moleque! Bicho, eu tô andando muito bem pra matar esses lobos, legal. O cara até, quem vê, pensa que ele sabe jogar, tá ligado? Onde é que ele tá gastando tudo isso de flecha, matando esses bichos. Mas tudo bem. Ah, é verdade, cara. Não, você não tá entendendo, desculpa. Não é save que eu queria falar. Um lugar pra dar o... Fast travel. Pra eu poder voltar aqui, entendeu? Porque eu preciso voltar pra cá, e eu não quero perder o meu cavalo também, né? O meu cavalo vai ficar aqui, e quando é que eu vou achar ele? Eu quero um Fast travel, perto. Pô, eu tô conseguindo chegar onde eu queria. Ah, droga. E tem mais um lobinho ali, ó. Ah, moleque! Pelo menos matou o lobinho. Várias Bro Prime Meats. Rapaz, várias mesmo, ó. 37, cara. Massa. Vai dar um rango massa isso. E a Gourmet, quanto a gente tem, hein? Quatro só. É legal, porque quando a gente tiver muita coisa, cara, aí dá pra... Ah, o que é aquilo ali? Ah, é só um inseto. Eu tô meio andando perdido, hein, cara. Quando a gente tiver muita vida, vai dar pra mim umas... Umas... Comidas que furam completo, né, cara? Ah, pô. Vou pegar o que a gente matou aqui. Uma Prime. Algum lobo. Foda é isso. Eles desespawnam, né? Olha aí. Detalhe pro cara sem arco, querendo puxar o arco. Você tá de sacanagem comigo. Eu não quero perder mais um cavalo, zoeira. Se eu sou besta em colocar meus cavalo em cima da montanha, você tá vendo. E aí, o meu último ficou preso na minha. E aí, o meu último ficou preso na minha. Tô cego, né? Zoró, agora. Matei vários, bem. Agora não mato mais nenhum. Tô achando que vai dar pra descer com o cavalo por aqui, hein, brother. Massa. Ai, Link. Vamos lá. Pega o de boa. Você vê o nome dos meus cavalos, né? Mancha. De boa. Vamos lá, vamos lá. E... Perdi meu cavalo. Eu descontrole do... Eu descontrole do... Nossa, fugiu até a palavra. Do Xbox, cara. 360. Puta, já era, hein? Eu li uma vez que dá pra ir levando ele assim. Ah, meu igual. Funciona, mano. Muito bom. Vai os cavalinhos ali. Olha que cavalo bonito ali no meio, sozinho. Cara, você viu isso, Zueiro? Olha que cavalo lindo, brother. Olha que massa. Não tô falando nada, porque eu tô com medo dele me ver. Vamos ver se a gente tem comida que aumenta a estamina. Porque a gente vai precisar de mais estamina pra isso. Não. Cara, ele é bom. Ele é dos top. Como é que a gente coloca uma marca no nosso mapa pra lembrar que tem um cavalo do caralho ali? Como é que era, cara? Você sabe? Não é o Chica-Sensor. Aqui. Como é que eu coloco... Bom, vamos colocar uma estrela. Que massa. Ai, vamos fazer mais uma coisa também. Vamos fazer uma foto desse cavalo maravilhoso. Ah, esse é o Giant Horse, cara. Da missão. O que eu tô fazendo? 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 Agora eu não entendi. Calma, 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 mano. Fica de boa. Esqueci de agachar. Vamos lá, vamos lá. Será que tá contando quantas vezes a gente acaricia ele e tal? Será que ele lembra? Ou não? Não adianta nada. Eu vou ter que voltar depois. Com mais estamina. É bem possível. Porra, que lindo. Ah, eu queria ele pra mim, mas eu acho que não vai rolar, hein, zoeira. Pois é, eu tô achando, cara. Caralho, que massa. E eu acabei preferindo pegar mais coração da última vez. É, não vai rolar, não adianta. Puta, que pena, hein, galera. Chega aí, de boa. Você é meu prêmio de consolação. Foda. Cara, que massa esse Giant Force, brother. Eu vou montar nele ainda, né? Puta, isso aqui é um desfiladeira, um vale sem saída. Olha que legal. Cara, tá parecendo que isso aqui não vai ter saída pra gente. Será que eu perder mais um cavalo na minha vida? É bom, tem que ter saída. Tem que ter saída, porque eu vou ter que voltar lá pros cientistas, lá pros pesquisadores. Porra, caralho, eu fico abandonando os cavalos, porque você chega nos pontos desses aí, tipo, porra, eu quero avançar, sabe? E eu tô aqui, eu não consigo passar, o negócio que eu quero chegar tá aqui. Porra, sobe a montanha, sabe? Eu vou largar o nosso cavalo aqui, cara. Com o... Com o Giant Horse. Vamo lá. Você vai virando amigo do Giant Horse, E aí quando for a hora eu volto pra se buscar. Vai lá. Vai ser amigo dele. Deixei num pasto bonitinho e tal. E aí você engana ele. Fala que eu sou um super dono, que eu dou comida pra você. Que eu sou seu melhor amigo, tá? Engana ele. Fala que eu vou arrumar uma égua de qualidade pra ele. Uma Giant Égua. E agora vem o momento escalável. Cadê a nossa porra da nossa bandana, mano? Você tem e não usa por que exatamente? Cafetinagem geral, bicho. Quando eu chegar aí ele vai ser meu melhor amigo, você vai ver. Vai tá super... Super agradecido. É, maravilha. O que a gente tem por aqui? Ah, porra, muito mais fácil. Às vezes o Tati Cavalo enche a porra do saco, né, brother? É muito chato. Começando a ficar frio aqui? Não. E aí eu tô vindo pra região quente. Eu tô achando que eu vou começar. Puta, tem um cara vivo ali. Vamos salvar e vamos ver se ele tá vivo. Rapidão que eu recebi uma mensagem aqui. Pode ser importante de trabalho. Na verdade é da esposa. É importante da esposa. Vamos escutar. Vamos escutar. Vamos escutar. Vamos escutar. Vamos responder aqui, meu amor? Tá bom, meu amor. Vê com ele e decide. Sei lá, você devia ir na gráfica fazer logo, porque se ele não quiser, se não rolar a reunião agora, vai rolar daqui a pouco, entendeu? E eu tô fazendo streaming aqui, tá bom? Beijo, te amo. Ah, hein? Escutou aqui mensagem de amor e de trabalho. Eu salvei? Eu não lembro. A gente salva de novo de qualquer maneira. Beleza, zoeira. Até mais, cara. Até a próxima. Eu vou ver aqui se eu vou morrer pra esse guardião aqui ou não. Vou pegar umas carrinhas aqui. Não, esse guardião tá dormindo. Maravilha. Morreu, guardião? Morreu. Eu vou seguir aqui, cara. Vou seguir procurando aqui o nosso destino. Já sumiu o lobinho. Tem um guardião vivo ali, cara. Salvar de novo. Boa, cara. Eu tô usando a 15.1 porque o jogo me deu isso. Quando eu baixei o jogo lá no site, que eu fiz, pra onde eu baixei, ele me deu essa versão. vem já, né? Com o Semu dentro. Mas eu cheguei a baixar o Semu 19. Vamos lá, guardião. Será que eu consigo te matar? Isso aqui reflete direto que eu saiba, não é? Fica testado. Não. Então a gente vai morrer. É, então. Eu sei, mas eu não consigo acertar esse parry, cara. Vamos download aqui e tentar. Às vezes dá vontade de fazer isso. Pra aprender o tempo do parry, porque, pô, ajuda tanto, né, cara? Demais. Faz uma diferença em game que é... Surreal. Cara, espero que funcione aí com o Semu novo, cara. Até mais. Ah, errei. Vamos ver se acerta. Vamos pegar um de 18 aqui, porque não faz. Valeu, brother. Obrigado. Não vai fazer diferença. Ae, acertei um! Acertei dois, mano! Morri. Ah, ua, cara. Agora estou. E, caralho! Morreu, morreu. E, caralho! E, caralho! Ae, 3, negão! Puta que pariu! Bicho, que alegria, cara! Que alegria! Mas que ganha um monte de coisa, né? Nossa, nem acredito que eu matei esse cara, cara! Nem acredito! Vamos subir aqui essa montanha, não é? De alegria. Só sucesso! E ainda usei o poderzinho da Mifa. Me deu um monte de PV extra. Eu adoro usar esse poderzinho. Easy, easy o caramba, mano! Difícil pra caralho acertar esse parry. Acho assim, é easy quando você pega o que está parado, né? Que aí é só você acertar um parry que ele morre. Esse que está andando é complicado, cara. Agora, o parry mais difícil de acertar é do Lionel. Eu tentei várias vezes ali na missão do Varuta e... Puta! Não deu, cara! Não deu! Ó, boa! Subi aqui... Estamos perto já, hein? Relativamente perto. Dá aquelas voadinhas, que é mais de boa. Acho que a gente passou por um Shrine, hein? Não sei. Mas tô achando que a gente passou. Vou ter que procurar quando eu chegar ali em cima, hein? É, tá aqui embaixo da gente. Putz, como é complicado. Putz, como é complicado, é até lá embaixo. Agora que a gente tá aqui em cima. Não dá gosto. Não dá vontade. Ah, vamos seguindo. Vamos seguindo. Tem uma plantinha ali. É Night Something? Não, não deve ser, né? Não ia ser a mesma planta. Não, Swift Violet. Ah, hein? Violeta Ligeira. É massa traduzir o nome dessas plantinhas. Porque fica engraçado pra caramba. Muito nada a ver. Vários cogumelos e violetas ligeiras. Vamos lá, Link. Você consegue, cara. Rush Room. Ali é violeta ligeira, mas eu vou vir por aqui, porque daqui tá com cara de que a gente consegue dar uma descansada. dessa escalada. Tá tensa a escalada. Tá tensíssima. Uh, nego. Tá fácil. Tá fácil. Tá maroto agora. Pega Swift Violet e continua. E segue. E chega. Chega do quê, mano? Não sabe falar, rapaz. Pô, eu escutei um cachorro, velho. É um lobo. Olha aí. E aí, eu escutei ele. Agora vai matar ele. Pronto. Resolvi o nosso problema. Ainda pega a Spiked Mokoblin Clubber. Que viria bem a calhar. O que a gente tem de arma aqui? É, a gente precisa perder uma arma antes, né? Eu não quero trocar as armas que eu tenho por isso. Eu sempre prefiro, dou preferência, pelo menos as armas de... De uma mão. Vamos lá, que isso vale muito dinheiro. Pedras é uma coisa que vale uma boa grana. Subo mais. Para o alto e avante, né? Olha, quando você estiver no vermelho, você consegue subir um trecho bom numa pulada só. Tipo o dobro do que você subiria sempre. Eu acho que tem que subir mais pra ir até a torre. Tem que subir mais. Mas depois a gente esconde qualquer desse Shrine que estava pitando aqui. Go, go, go. Up, up, up. Bora, Link. Você consegue de buenas, meu bro. Muito bom, Linkinho. Será que cada pedra dessa é um coroque? Uma ali, uma ali. Fiquei curioso, hein? Vou testar. Ah, essa não é levantável. Mas aqui ela é. Ou não? Fica a pergunta. Muito bom. Mata os... Os Kiss. E vamos lá. Vamos lá que a gente tem uma torre pra subir, mano. Torre nova para conquistar. Ah, lobos. Lobos. Lobos são fontes de comida. Odessa. ��로. O que é isso? Bom, muito bom, acho que matar ele é assim... Acho que o esquema de matar ele é assim, sim... Por que que eu disparei essa flecha, mano? Pra que que eu fui fazer isso, cara? Meu Deus do céu... Bom, talvez um coroque aqui, quem sabe... Não, uma rúpia... Isso sim é um prêmio fantástico, o resto é isso... Esses caras estão carregando as armas boas... Muito bom... Eu vi que tem uma espada por aqui em algum lugar... Cadê a espada? Será que ele derrubou a espada? Meu Deus do céu... Ah não, era o Soldier's Bow, não era a espada, cara... Nossa, fiquei até nervoso de ter perdido... O que a gente vai ter que fazer por aqui, hein? Ih, caralho... Não tem cara de ser fácil, hein? Isso é piche! Tem várias caixas por ali... Começando a entender já... Não foi... Não foi... Não foi... Especialmente... Mas aqui tem cara... Né? 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 Aê? Boa! um bem posicionado já é uma coisa ver se a gente consegue fazer com que o outro bem posicionado pensar direitinho aqui galera olha tem um baú uma caixinha pequena vou levantar você e colocar aqui como é que vai ser equilibrou galera eu acho que assim a gente consegue chegar ali é puta que pariu idiota deixa eu escutar aqui mais uma mensagem galera porque é importante é isso aí galera só escutando a esposa aqui que ela tava falando comigo às vezes é importante caralho galera é difícil de fazer isso aqui será que eu consigo ficar em pé aqui em cima não descobri agora hein parece que tá caindo essas pedras consigo de boa de boa consigo WASTELAND TOWER legal que tesão mano eu tô evoluindo pra caralho na historinha tô ficando feliz muito bom galerinha dá até pra dar uns pulos marotos não dava galera não dava que idiota mano ok tem que dar aquela corridinha senão não vai ah mano não 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 link eu odeio essa mecânica desse jogo galera o jogo tem um uma coisa que ele tem de ruim é isso tem uma mecânica de pulo que é um pouco falha ele tem um pulo meio travadinho filha da mãe não isso a gente conseguiu subir vamos ver se a gente consegue ir até o final agora porque a gente não pulo sem querer para de morrer cara não vou querer correr não precisa ficar dando pulo vai na maciota garoto vai na maciota que não tem porquê se perder tanta coisa assim aí a gente vai poder ir na tal coisa perto de cacarico que o Zueira falou pra gente né no estábulo perto de cacarico onde tal chacalaca pra aumentar a nossa o nosso inventário sem se perder podendo voltar pra cá né o que não dá pra gente perder a região onde a gente tá aí ó com calma todo mundo chega lá garotão olha que beleza hein Link ó meu Deus ó meu Deus hein Linkão tá vendo que lindeza que foi agora sim você pode usar a tua estamina dar pulinho entendeu naquela hora não Link vamos tentar vamos ver se funciona direto funciona a gente tem estamina suficiente pra isso legal pelo menos a última subida né já é alguma coisa nossa galera engraçado que eu botei pra fazer a live e gravar ao mesmo tempo em compensação a live tem uma hora e vinte e sete de duração e a gravação tá com trinta e nove minutos você não gravou inteira a live doideira o OBS às vezes dá uma pirada no meu computador muito bom coberto tudo podia ter um jeito de dar um skip nessa nessa animação né seria bonzão aquela gozadinha a gozada azul rapaz que região enorme porra enorme a região galera olha o deserto de Gerudo muito bom e aqui já é a borda do mapa ok legal galera muito legueno legueno muito legal olha que massa não era isso que eu queria anda o camelinho ele é devagar né galera isso que é foda bom esse jogo podia ter um zoom maior falei não queria dizer mas já dizendo que legal cara e tem uma cidade ali ai meu Deus quero descobrir tudo mas antes vamos para Cacaricó Village antes a gente vai lá para Cacaricó Village é essa será que é esse o Wetlands Stable ou é esse aqui vamos nos dois né vamos ver onde a gente acha ai 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 E aí é muito bom teleportar E aí será que é por aqui ou várias coisas aqui para gente Maravilha Várias coisinhas para a gente pegar uns Endurance Rooms aqui Para melhorar a nossa estamina Muito bom galera Big Hardy Reddish Muito bom, muito bom E isso aqui Pena que está chovendo Logo mais a gente volta Onde é que está o carinha galera Vamos matar de longe esse negócio Não vai na gente eu acredito É dispersou O que é isso Ah o coiso Dispersou e a gente segue aqui para pegar o nosso mel Cadê o nosso mel? Ué galera Onde está o nosso mel? Porra, fiquei sem? Sério? Que sacanagem Bicho Derrubei o negócio do graninho Ah não, olha ali Olha isso Não Porra, que escroto mano Que escroto mano Cadê carne normal para dar para esse cachorrinho Quatro carnes galera E ele Ele te mostra onde você tem que ir Para te dar um tesourinho Para você descavar Descavar né Para você levantar a terra Nem precisou de tudo isso O cachorrinho Tem mais carne para você Isso garoto Come Come tudo É fofo Fio galera E agora Você vai me mostrar onde eu tenho que ir? Não Pelo visto ele quer mais um hein galera Vamos mudar para ele Será que você já me mostrou em algum momento? É isso Agora eu decidi pegar um bambi Já que não é para ele Não posso Ah ele decidiu Ah não Ele está seguindo a gente Estão assustados Matei um Tô revoltado Porque eu perdi o meu O meu mel Então eu decidi matar todo mundo que eu puder Cadê você cachorrinho Puta, você foi? No lugar? Cadê? Desistiu de me mostrar Ok Dane-se Vamos ver se a gente acha aqui Onde que a gente tem que ir Pelo visto não é nesse Pelo visto não é nesse Né? No estábulo perto de Cacarico Esse aqui é perto de Cacarico Mas tem outros também É galera Aqui não tem cara de C Então vamos ver o próximo Que era aqui Vamos lá O que a gente acha Essa história Para aumentar o nosso O nosso inventário logo Pô A gente está com Acho que 30 Corox 40 Não 43 é o máximo Que a gente já coletou Não é tudo isso não Vamos lá Amigão Ah a gente veio para o de Cacarico Não para o estábulo Pô galera Foi mal Vamos para o estábulo Marquei Não é em Cacarico Que a gente precisa fazer Alguma coisa Não é no estábulo Nossa senhora Chegando essa hora Dá uma preguiça Não é nada como dar uma bela Alguma espreguiçada Para resolver o problema Vamos lá galera Onde é esses estábulos aqui Deve ser esse aqui Cadê o chacaraca Foda que o zoeiro Não está aí online Para falar para a gente Qual que é Pô fodeu hein galera Eu lembro já De ter visto ele Em algum estábulo E na hora Não tinha As coroxides Para fazer Eu nunca mais achei Pô fodeu Que merda hein galera Que chateado Estou chateado Estou chateado Ah que sacanagem galera Será que é no highland Vamos fazer uma busca Por ele agora Já que ele me lembrou Já que ele me lembrou Pô não é o highland stable Que o highland stable É um dos que eu fui agora Poco E eu não vi o chacaraca O corocão Vamos fazer essa busca Aumentar o inventário Ia ser uma coisa legal Para a gente agora Pô que vista boa hein Se fosse aqui A gente via de longe Agora Está mal posicionado Esse Esse estábulo Está né galera Não dá para pegar Sledgehammer Sempre bom Ter um hammer Com você Bom Não é esse Vamos no próximo Não vai ser esse Nem esse Nem esse Pô tem que ser esse Cara Porque São todos os estábulos Que eu já encontrei Na minha vida E esse lakeside Também não tem Então tem que ser Esse ou esse Estou entendendo hein galera Vamos para a Kakariko Village A gente tem um negócio Para fazer ali A gente precisa falar Com a Com a Impa Porque a gente Matou a primeira Divine Beast E a gente ainda não Falou com ela Ela vai dar uma roupinha Especial para a gente A roupa do Do herói Do campeão Isso aí campeão Pô fui comprar um tênis Esses dias galera O cara me chamou de campeão Puta que pariu Se tem uma coisa escrota É virar para o cara E aí campeão Porra mano Campeão é foda Campeão do que mano Campeão de porra nenhuma Campeão não dá Vamos ir voando com ela Ela leva a gente Para a gente cuidar Certinho Obrigado galinha Obrigado galinha Que a gente vai falar Com a Impa agora Ah eu vejo Você ganhou o poder De Mipha Muito obrigado Por livrar A Divine Beast Mas já tem vários Galera Ae pelo menos Você marcou A Divine Beast Para mim Muito obrigado Amiga Você não vai me dar nada? Pô eu realmente Vou ter que destravar Uma memória Galera Eu vou ter que procurar Isso fora do jogo Porque eu não vou ter saco Eu estou bem Obrigado Eu não estou nem aí Papapaya O que mais que eu tinha Que fazer aqui mesmo Galera Vamos pegar essas maçãs É uma coisa boa Eu acho que era só isso Galera Eu peguei o cara Aqui em cima Então não vai ter o que fazer ali O Chacalaca De boa Couldn't hear your call Galera Coitado De boa Tá longe A gente vai virando a camerazinha Para continuar acompanhando Muito obrigado Mithas Grace Tudo aqui já foi pego Não tem muito o que fazer aqui Para ser honesto Vamos lá Link Vamos lá Link Corre aí Negão Só para a gente chegar E ver se liberou Aqui Os caras Tentar não chamar a atenção Daqueles monstros Ali Liberou Ele não está ali Porque a gente já matou Eles Não estou a fim De matar de novo Oh mano Não é possível Isso Sério Não é possível Tem que estar por aqui Esse foi o primeiro estábulo Que eu destravei Que eu desbloqueei A gente veio aqui Durante a chuva Então talvez Está melhorado agora Talvez ele apareça agora Não aparecia antes Tantas razões Tantas coisas Podem acontecer Eu devia ter perdido E aí galera Não vai ser aqui Quer valer Vamos colocar Nossa máscara Só para poder Procurar o bicho Em paz Não está indo para longe Do negócio E eu não estou achando O cara E aí carinha Chacalaca Cadê você Tem dois detalhes O primeiro é Eu sei que Zoeiro Não zoou comigo O segundo é Eu já vi Esse filho da puta Perto de um estado Então cadê ele Então cadê ele Uns monstros ali Bacando em alguém Maravilha Pelo visto Não vai ser aqui Também Mesmo A gente já tinha visto Que não ia ser Mas A gente quer ter certeza Não tem o que fazer Eu realmente preciso Achar esse cara Eu preciso muito De mais Mais um negócio Ai ai Mais espaço no inventário Que eu estava tentando dizer Já estou ficando até Meio frustrado De não achar Esse bicho De volta Para o mesmo lugar Vamos ver Se a gente acha Você vai ser Uma Ela falou que tem um shrine Ah é só esse mesmo Se ela tivesse Algum outro shrine É Chacalaca amigão Cadê você Esse cara Vai ser um Um Igaclan Não olhar O que ele tem Para vender Então Nada de útil Né galera Nada de útil Você vende umas coisinhas Muito meia boca Bro Precisa se esforçar mais Pô galera Eu não sei o que fazer Aqui Eu não sei o que fazer Galera Que pena Que pena Vamos aqui No laboratório De Rateno Village A gente vai fazer O retreat Do nosso Do nosso poderzinho De Stasis Que a gente pode usar Ele nos monstros Bem legal Eu não tenho Muito boa mira Mas porra Tem as técnicas De luta Fantásticas Grande Vitor Valeu cara Muito obrigado Vamos fazer aqui O upgrade Da Stasis Muito bem vindo A live Ancient Materials Eu acho que eu tenho Três cores Snap 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 bro Faz aí pra gente Aquela gozadinha azul Vamos esperar rolar Eu queria poder pular Essa porra Desse Desse negócio Isso é uma das coisas Que fica mais repetitivo Nesse jogo Não dá pra fazer Upgrade Do Magnésias Né Achei que desce Cara Tá Agora a gente tá com O Chica Slate Completo A gente Precisa Ir Ué A porta Fechou Não deixou Vamos sair A gente Precisa Descobrir um outro Um outro laboratório Pra não ser onde é que é Pra onde agora Se esses caras Não tão nem aqui Nem aqui Aonde que eu achei Cara Eu realmente não sei Será que é aqui mesmo Vamos olhar Vamos olhar Porque puta Se a gente conseguisse Aumentar esse inventário Ia ser tão bom Tem horas que a gente Deixa pra trás Uma arma Razoavelmente Boa Eu preciso sair Daqui a pouco Vitor Foi mal Cara Sei que você chegou Agora Daqui a pouco Eu vou ter que sair Pra fazer almoço Pra não comer nada Ainda Mas a tarde Tem mais live Deve entrar mais Pro final da tarde Lá pelas Quatro No máximo Cinco horas da tarde Não é aqui Que eu vi ele Eu tenho certeza Que não é Puta Que merda É ali Vamos ver Eu vim pra torre Sem querer Devia ter ido ali Pro shrine Do lado Do estábulo Bora Vamos ver Vamos ver Se a gente acha Vamos lá Chacalaca Cadê você Bruno Você Suas maracas E sua dancinha Estranha Não era aqui Que eu vi Ele Certeza Quase Que absoluta Que bosta Que bosta Que bosta Que bosta Olha Que massa Cara Replace Com certeza Ah não Eu vou Fudeu 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 Mifas Ficar aqui Nesse tronco Para descansar E aí a gente Sobe de novo E aí a gente Pra dar os jump E aí a gente Pra dar os jump Marot Aí ó A marotagem Olha que tesão Esse dragão Puta que pariu Que animal Que moça Tem nada Pra falar De útil Pra gente Boa que Tendo uma Cachoeira É fácil Pra gente Subir Opa Tem outro Tem outro Shrine Por aqui Galera Olha O que é aquilo Oh rapaz Sem querer Achei um Coroque Que massa Mais um Negócio Seguindo Não Vamos só escalar Esse cara Eu não quero brigar Não quero brigar Mas galera Por hoje é só Júlio Mighty Warrior Vai ficando por aqui Gostaram de mais Esse vídeo Deixem o seu like Embaixo Comentem Compartilhem Nas suas redes sociais Inscrevam-se No canal Tanto no YouTube Quanto na Twitch E fiquem sempre ligados Nas nossas próximas aventuras Fui Tanto no YouTube Tanto no YouTube Tanto no YouTube